Olá, sejam bem-vindos a mais um gameplay gravado profissionalmente dessa vez do jogo Sekiroxedusudaitusuf Então eu peguei esse jogo errado, achei que era o jogo da Shakira, eu li errado As chamas da guerra se alastraram Eles chamaram os bombeiros, mas não adiantou de nada Porque não tinha bombeiro naquela época Hum, e eu reclamo quando eu bato com meu dedinho na mesa Meu Deus do céu General Tamura tá morto Moriu de ataque cardíaco Nossa, que rabo de cavalo cabuloso que esse maluco tem Prazer, eu sou Juninho Naquele dia, o filho o ter tirado do campo de batalha Ele treinou incansavelmente Tornou-se mestre Shinobi, né? Ô Senobo, você jamais é sincero código de Shinobi Como seu pai meia parava absoluta, seu mestre vem logo após A partir de onde ele é seu mestre Essa porta Era semestre, siga todas as suas ordens Você golpura em denerobu Cerca de vinte anos, rapaz, eu golpudo em Shindo para a China Enquanto eu travassei à beira de um Kura, pessoal Nossa, esse guarda-chuva é realmente inútil Levando em consideração que o bagulho tá voando horizontalmente Shinobiabara, seus olhos A gente começa com seu Kiro É o protagonista do jogo Seu Kiro Sakomoruto Ele é estéreo, não pode ter filho Joguinho rodando a cinquenta e dois FPS aqui Poderia estar um pouquinho melhor Talvez eu devesse ter mexido na qualidade Eu só comecei o jogo e caguei pra Configuração, tem caminho pra cá e tem caminho pra lá Ah, mas tinha um bagulhinho aqui no chão, peraí Deixa eu pegar o cupom de desconto na NABAR aqui Qual que é o X no teclado? Ah, pelo amor de Deus, hein? É, ué Pronto, descobri, não foi tão difícil Nossa, posso pular na água? Como é que eu faço pra afundar? Eu quero afundar Pega na corda, queridão Ah, mano Para disso, você não é um ninja? Eu achei que você fosse um ninja Peraí, o que foi isso aqui que eu fiz? Ah, ele dá um chutinho no ar Se você não tem parede perto Pra dar o salto duplo Hum, esse jogo aqui é feito pelo mesmo time Que fazia Dark Souls e Bloodborne Ou seja, é difícil para cararro Difícil para cararro, né? Hum, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho O gráfico aqui pra pegar uns FPS a mais 54 frames Não tá, ainda não tá 100% Mas melhorou bastante Vamos lá Seria 100% mais fácil jogar esse jogo Se eu soubesse o de botão É, qual que é o botão de agachar? Beleza Mano, eu tô jogando no teclado Por que raios eu não posso? Simplesmente... Ah, você achou o botão O jogo podia simplesmente me dizer o botão no teclado Movimentação sobre o piso O lobo pode passar por espaços estreitos Como debaixo do piso enquanto agachado Olha só Tô stealth Ninguém me vê aqui Tem um cara aqui em cima? Impressão minha Ah, seu Elias ali vigiando a tocha Melhor ver aqui por baixo Evitar de dar merda Ah, pronto Qual que é o botão pra debilhotar? Não sei Bisbilhotar é ver Vou bisbilhotar Cara Esse jogo tem um botão dedicado a fofoca, velho Meu Deus do céu Eu não tô trancando Ninguém arrumou aquele buraco na parede Eu vou falar bem alto pro cara que tá bisbilhotando Poder ouvir, né? Buraco de frente é para o peásco Ninguém conseguiria entrar Ninguém conseguiria entrar Tem um caminho aqui embaixo para poder entrar Mas ninguém conseguiria entrar Muito difícil passar pelo buraco Cara, eu sou muito ágil Geralmente nos jogos da série Sou Você não é ágil Esse aqui você é Aí o buraco na parede Ah, difícil de subir aqui, hein, queridão Nossa senhora Sobe Aí Nossa, acho que eu fosse cair Eu cortei meu cabelo com uma tigela, né? Fazio muito tempo, Rubo Você vai me deixar no vaco, filho da puta Eu vim libertar o meu lord Eu não tô preso A porta tá aberta Ah, então eu vim à toa Vou voltar para Guanabara usar cupom de desconto, então Levante a sua cabeça Vou curtar a coisa Uma espada Dada por Kuro O herdeiro divino Ele trabalhava no SUS Curava todo mundo Herdeiro divino, vambora Ué Eu não posso abrir Ah, acho que eu tenho que sair pelo lado que eu vim, certo? Meu Deus do céu Seu Kiro Você tá muito lento, véi Ô, seu Kiro Como é que eu subo aqui? Aí, consegui Será que ele vai me ver? Fala, camarada Beleza? Tudo de buenas? Oh, tô vendo alguma coisa ali, né? Que paisagem bonita, né? Ainda bem que isso guarda Muito atento A meus aredores, né? Oh Vou andar despreocupado Aí, morri Ui Esse cara não tava muito atento O que tava acontecendo em volta dele, né? Cara, mas esse aí me viu de muito longe, né? Bora, hein? Vai precisar de uma pastilha pra garganta agora, hein, meu amigo? Meu Deus do céu Era isso que eu tinha que fazer? Não abre por esse lado Mas que porra de porta é essa que é Ô, doente mental, vambora Eu não quero deixar ele pra trás Eu só quero Eu só quero que você venha Você não lembra daquela noite Você bebeu muito, né? Oi Não lembro Eu tava de Onde encontraram a passagem Me avise com o apito de Juco Juca era muito legal Me prestou o apito Toma o apito aqui Você apita ele Quando encontrar a passagem, né? Ah, é sério Que a única coisa que eu tinha que fazer Era ouvir a cutscene Será que eu poderia ter ido embora? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Porque eu saí, matei os caras e voltei Eu acho que eu poderia ter ido embora, né? O jogo tá... Ô, tinha um cara ali Beleza Ai Eu fiz... Apertei o botão errado Era esse aqui Defende Nossa senhora Eu fiz um monte de merda aqui Ainda não sei qual que é o botão de usar O senhor tá bem? Bem melhor Eu sou ninja muito discreto, né? Ninguém me ouve passando Matei um a um Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo Por que que mirou no... Meu Deus do céu Mirou no cara que eu não queria mirar do nada Oh Oh, tinha um pouco mais de pessoa Do que eu tinha antecipado Ui Ai, eu vou fugir Eu vou fugir Eu sou ninja muito poderoso Eu vou fugir Morre Eu morri Morte Ah, não me diga Um morreu Agora eu vou fugir Eu falei Agora eu vou fugir Por que que eu tô andando tão devagar? Eu não tô aqui Ignore minha presença Ignore minha presença Eu tô um pouco ocupada agora Eu tô um pouco ocupada agora Depois nós conversa Acho que eu posso dar um parry Não posso Ah lá Saquei já Saquei já Saquei já Segura Segura Ah, eu vou dar um parry Ah é, eu vou dar um parry Vem então Tá tranquilaço Tá tranquilaço Essa espada É muito longa Meu amigo Tinha uma cerquinha atrás de mim Morreu outro Errei o parry Aí é sacanagem Eu tô no chão Você tá me batendo Que filha De uma Kenga Desgraçado Ok Vamos lutar Com seu Clodoaldo De novo Vou tentar dar um parry Nele Que isso Toma Ah lá Esse cara é muito saudável Ele toma uma espadada No meio do peito E tá tranquilaço Toma E aí Agora não tá Tranquilaço Né meu querido Esse cara é mó gigante Velho Olha isso Olha a diferença de tamanho Que isso Meu querido Esse cara é muito alto Devia tá jogando basquete Não devia ser ninja Samurai Sei lá Pega porra Tem dois guardas Aqui em cima Opa Posso bisbilhotar Vamos bisbilhotar Sabe passagem secreta no fundo do poço embaixo da ponte Recebemos ordem para vigiar Ou segurança sendo reforçada Depois que roubaram o carro Então acho que eu tenho que vir por aqui mesmo Tem um bagulho ali Que porra é essa Sobe Que que isso Quem que é o senhor O senhor provisec Quem é o caralho Eu não tô gostando desse bicho Ele é muito rápido Ai meu Deus Isso aqui vai ser muito perigoso Nossa Embaixo da ponte é sacanagem O que exatamente é você Espera aqui Inspecionar Esta parece ser a rota de fuga Chamar o herdeiro divino com o apito de juca Não Eu quero dar uma olhada aqui embaixo Antes de eu Pode ser que tenha coisinha aqui Mas eu tô com um leve pressentimento Que alguma coisa vai me matar aqui Em qualquer momento Oh O lagarto Caralho Que isso Tem vários Ah ele é muito fraco Porra Eu entrei em pânico à toa né É Eu acho que não tem mais nada Bom Eu vou lá chamar o herdeiro de Oh Vou ter que dar a volta Só porque eu desci aqui Pra matar o lagarto Eu vou ter que dar a volta Beleza Esse é o apito de junco Eu acho que ele só colocou a mão na boca E subiu Ai meu tonão zero Agora eu vamos deixar esse herdeiro Acho que tá cada vez mais ininteligível Esse sotaque japonês que eu tô fazendo Olha que lugar bonito Mas olha só Tem um cara ali Eu vou pro outro lado então Ele me viu Tava de costas Ele não ia me ver Ah resolvi chamar a atenção De samurai aqui Só porque Tava ali né Poderia ter passado Sem ninguém ver Era só ficar agachado Na plantinha branca né Daí ele tirou uma arma da cintura E atira no meu boneco Vamos lá Lorde Genishiro De necessário Porra Ai Bicho eu ia usar esse braço Ah mas desmaiou só porque Perdeu o braço Véi Você é ninja ou o que? Oh Coberto de palha Não o deixa muito quente né Você despertouro Por isso que amor Te não é surrecido ainda né Não tem absolutamente nada a ver Com a voz original dele Mas enfim Prótese shinobi O braço artificial De um shinobi Herdado do escultor Uma réplica de um braço humano Equipada com uma variedade de mecanismos Aparentemente foi criada Para permitir modificações E se você ligar agora Você ganha um desconto E leva de graça Essa furadeira Isso mesmo Mas a promoção é limitada Porque se você demorar a ligar As linhas vão ficar congestionadas E você não vai conseguir falar com a gente Então ligue agora E compre a sua prótese de shinobi E aí Se inscreva no canal.